Prêmio Peças, todas as peças multimarcas, nacionais e importadas para o seu veículo. Há mais de 30 anos no mercado, gente, olha que sensacional. Já vou até passar o endereço para vocês. Avenida Valdomiro Lobo, que número, Petito? 830. Fica aí que tem várias ofertas para vocês. Pneu Continental Altimax, 1756514, apenas 354,45 à vista, pessoal. Tem super desconto nesse macaco, né? Isso aí, o macaco garrafinha, de R$ 169,90 por R$ 119,90 essa semana. Tá precisando de aditivo? Dá uma olhada nesse. Vamos cuidar do carro, pessoal. Paraflu concentrado rosa, de R$ 30,00 por R$ 21,00. E ainda tem óleo Ipiranga. Óleo Ipiranga 5W30, de R$ 33,80 por R$ 23,80 e 15W40, de R$ 28,60 só por R$ 19,90. E olha só, você pode fazer os pedidos pelo telefone e também pelo WhatsApp. A Prêmio Peças vai até você, né, Peterson? É isso mesmo, Ana. 3433 1222. Telefone e WhatsApp. Entregamos em qualquer local da região metropolitana. Todas as peças para o seu veículo estão aqui. Vem, pessoal. Vem, pessoal. Vem, pessoal. Vem, pessoal.